O povo mais sem cultura Eu estava assistindo ali, mas toda hora passava um diferente Eu disse que eu quero esse, eu quero aquele Eu vou botar para o menino ficar assistindo comigo para ele saber o que é que eu quero Olha lá Eu estou fazendo um documentário Ai moço, pera, calma Oi? Pode Lindo Tá lindo, lindo! Parabéns!